Legal, boa noite! Obrigado! Legal! Alô, rapaziada! Bem-vindo, hoje eu digo! Médio, médio, grave e agudo! Hoje é o dia do Santo Rei Hoje é o dia do Santo Rei E rouba a greve, todo mundo roubando, todo mundo é o padre, é o fisco, é o sacristão, é o macumbeira, é o presidente, é o deputado, é o simbioide! Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Que na vida a gente tem que entender Que eu nasci pra sofrer Enquanto o outro rir Dizer que aprendi Dizer em Dizer em Dizer de Dizer de A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL